Olha, como vocês estão a ver, tem aqui sarguinhos que os senhores estão apanhando. Estou na freguesia dos mosteiros. Eu não sei eles de onde são, mas eu vim fazer perguntas a eles para ver se eles vão me responder. Os senhores estão aqui mesmo nos mosteiros, estão? Sim, senhor. Tem família no Canadá? Não, senhor. Quem é a sua família? Eu sou o Luís Ferreira. Luís Ferreira. E qual é a cidade que está no Canadá? Em Toronto. Em Toronto, óbvio. Muito bem. É, de um desse natural, é Toronto. Não, eu não falo de gastar comigo, gastar com as pessoas. Sim, sim. Então vocês o que é que estão apanhando aqui hoje? Eu estava a apanhar aqui ali, mas eu não me ensino a de estar aqui. Sim, sim. E o senhor está onde dá alguma coisa hoje? Não tem dinheiro que dá. Vocês já estão muito mal. Ah, vocês já têm aqui quase uma dúzia deles, já não estão mal. Não, a conta é mais bem. Já não é muito bom. E os senhores, sim, senhor. E os senhores já apanham o pêche? É para vender ou é para... É para vender? É outra. Ah, assim. Não, a gente tem que pôr de lá hoje. É o melhor lá para vender lá. Ah, sim. E há um bom mercado para essas coisas? Sim. 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 Sim, senhor. Sim. 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 Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. E vamos ver a sorte da senhora para ver se ela pode dar alguma coisa aqui, é claro. Temos um senhor ali mais fora também, à frente. Parece que ele tem um sargo, olha, apanho um sarguinho, olha. Há vem ele. Olha, isso é que se chama peixe fresco. Isso é que se chama peixe fresco, sem dúvida. Olha, esse senhor está aqui, apanhei ele de surpresa. Eu, se calhar, nem se quer me dizer o seu nome. Manuel. Manuel, e a tua vida qual é aqui? Apenhar peixe também? Ah, a minha vida é ter no fim de emprego. Sim, senhor. Minha ter no fim de emprego. E hoje está dando alguma coisa? Ah, pouco. Está dando pouco? É. Normalmente quantos quilos pode apanhar num dia, se os dias correm bem? Ah lá, já apanhei aqui a 15 a 20 quilos. Num dia só? Ah, isso é uma pesca com grande sucesso, não é? Mas o... Mas não é, está pegando muito. Não está pegando muito. Mas parece que o mar está open para isso, não é? Quando está assim picadinho, não é? Está picado, está bom para isso. Sim, senhor. O problema é que não quer pegar. E as islas que pode dizer, usando o que é? Vórias, e tem a usão de milho dezenas de galinha. Milho dezenas de galinha? E os sargos? Ah? E os sargos gostam mesmo disso, hein? Isso é bom. Se não for milho dezenas de galinha, qual é as outras coisas que vocês podem... Sardinha, tipo, as com sardinha, camarão... Ah, aqui está, ó. Sardinha, macarão, ó. É. Vórias coisas, dados de pano. Às vezes eles não... O torna a gabarra num... Num marisco. Sim, sim. Portanto, é o seguinte, quando... Ele diz que quando não dá de uma maneira, tem que dar de outra. É. E é exatamente. Olha, eles têm aqui, estão aqui, vão continuar a pescar. Eles vão continuar a pescar. Eles têm aqui, mesmo na costa dos mosteiros. No calhau dos mosteiros. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL